Você já ouviu alguém cantando desse jeito? I'm just a dreamer, I dream my life only É irritante, não é? Eu acho. Então, para você não precisar cantar desse jeito, com essa voz assim, eu vou te ensinar uma forma bem fácil para você tirar essa voz do seu nariz e usar os seios da face da forma mais natural e mais bonita possível. Primeira coisa, você precisa entender que a nossa mandíbula foi feita para fazer este movimento, olha. Parece fácil, mas quando a gente vai cantar, geralmente a gente faz isso daqui, olha. Tá vendo? O meu pescoço, até quando eu falo, a minha voz não sai. Imagina para cantar uma nota aguda. Não vai. Isso não é legal. A coisa mais certa que você tem que fazer é deixar essa boca mais aberta. Nada de Não, isso não vai ser legal para você, tá? E nem para a saúde da sua voz. Olha como fica diferente. I'm just a dreamer, I dream my life only Você ganha mais espaço, porque aqui dentro da sua boca, você tem muito mais espaço para usar. E você precisa usá-lo com bastante cuidado, mas também com bastante consciência, sabendo que a sua voz, ela é inteira. Ela não é apenas na frente, mas ela também é atrás. Gostou do vídeo? Curte, deixe seu comentário e compartilha. Tchau. Tchau.